Música 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. Acho que o Jarmão está aí dentro de uma doença fica preocupante Mas é importante que o Jarmão está me empoderando A situação é independente do caso do resto do país Olha aqui o Jarmão está no Brasil Vamos lá 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 Aplausos Aplausos Muito, 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 muito Aplausos Que guerra pra fazer do lado Quatro dólares Os cara tem um negócio pra jogar o papulho Que chega de guerra Ai, o Jô me arrumou Hahahaha Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos, 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 vamos. 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aplausos 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 Boa, Boa, Boa! 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 Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Aplausos 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 Aplausos